Olha que meu cavalo é força ou vaqueiro nada Não toca o meu cavalo com mulher cachacigada Aonde ele chega sempre rouba cena Ele derruba o boi, sou eu que levo o prêmio Sucesso pode balançar A composição do meu parceiro Gênio Lima Tamo junto Olha o piseiro Olha o vaguinho já chegou, cuidado com esse vaqueiro A dupla é campeã de mulher, cachaça e piseiro Aonde ele chega, dá um show na arena Chegando no forró, vai dançar com a morena E a galera arena, tentando desembosar Vaqueiro é diferente O vaqueiro é bom de gado, meu cavalo é bom Sou o vaqueiro nato Não troco o meu cavalo com mulher cachacigada Aonde ele chega sempre rola cena Sou eu que levo o prêmio Meu cavalo é bom, sou o vaqueiro nato Eu troco o meu cavalo com mulher cachacigada Aonde ele chega sempre rola cena Ele derruba o boi, sou eu que levo o prêmio Pra tocar nos bolidões Isso é bom de balançar